O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reafirmou sua vontade de não interferir na investigação em curso do FBI sobre os e-mails da candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, e insistiu que as apurações não devem se basear em insinuações ou informações incompletas. A declaração soou como uma crítica ao modo como o diretor do FBI, James Comey, manejou o caso. Comey, um republicano, enviou na última sexta-feira uma breve mensagem aos dirigentes do Congresso para lhes informar que a Polícia Federal americana havia descoberto novos e-mails vinculados ao caso do uso de um servidor privado por parte de Hillary Clinton, quando ela era secretária de Estado. Enquanto o candidato Donald Trump tira grande proveito da revelação, Hillary Clinton fazia campanha na quarta-feira em Nevada, um Estado tradicionalmente republicano. A eleição presidencial americana será na próxima terça-feira, 8 de novembro.